Fazendo o teste de CG da asa voadora, ela tá só a fuselagem, chassi ali, tá sem motor, tá sem nada. Então eu vou jogar ela, já fiz alguns ensaios iniciais e já calculei o CG dela pelo CG Calc. E agora eu tô acertando ali o ângulo do Elevon, né? Zaileron e profundor dela. E agora eu vou jogar ela. E agora eu vou jogar ela. E agora eu vou jogar ela. Ela tá com um pouco de peso de nariz. Agora eu vou regular o CG dela. Vou pôr um pouquinho mais pra trás o CG. Porque do jeito que ele tá aqui, ele tá em 16% a 18%. Vou deixar ele em vídeo. Só que hoje não tá um dia bom porque tá ventando muito. Então pra acertar o CG fica difícil, ó. Trouxe um de baixo. Aqui não vai dar pra regular desse jeito aqui porque tá ventando. Então ela desbalanceia muito. Trouxe uma roelinha aqui. E vou mudar ele de posição pra um pouquinho mais pra trás aqui. Já deu uma diferença já. Agora vou passar uma fita nela pra fixar. Vamos ver se ele para de embicar. Só que ela tá sem motor, tá sem nada, né? É só fuselagem, a chassi. É isso aí que eu queria. Deu certo. Ela voa tranquilamente. E depois com o motor e com o resto dos apetrejos. Eu acabo de fazer o CG dela, onde fica a medida. Valeu, obrigado pessoal. Abração, tchau, tchau.